A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Música Dois criminosos se envolveram em um acidente de trânsito na localidade do Capão do Leão, interior de TAPES, no domingo 22 de abril. Conforme as informações, o veículo que os criminosos estavam utilizando, um Space Fox que havia sido roubado em Porto Alegre, perdeu o controle em uma curva colidindo de frente com o veículo Corsa que vinha no sentido contrário. Duas vítimas que se envolveram no acidente tentaram conter os indivíduos para realizar um registro de ocorrência devido aos danos materiais, mas os criminosos ameaçaram as vítimas com uma machadinha e conseguiram fugir do local em direção a uma mata na localidade dos sítios dos Ferreiras. A Brigada Militar de TAPES realizou buscas na região à procura dos criminosos, mas até um momento ninguém foi localizado. O veículo usado pelos criminosos foi recolhido e encaminhado ao depósito de Camacuã. Ninguém ficou ferido durante a ação. Em caso de informações que possam levar à localização dos indivíduos, entre em contato com a Brigada Militar através do 3672-1366 ou no telefone operacional no 998729795. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto